Bom dia pessoal, estamos chegando em Palmos Verros, Rio Grande do Norte Boa estrutura Boa estrutura O que é? O que é isso? O que é aí? O que é isso? Aqui é Pau dos Velhos, que é o ganho dos outros, caixa de banho, velho, como é que que é o ganho dos velhos, caixa de banho, velho, 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 o que é o que é? O que é salvo? O que é salvo? E aí E aí E aí E aí E aí, a gente tem que ir para os centros. O máximo de milhares lá. Essa é a segunda vez que vai apontar, deve ser um pagamento. . . . ... ... ... ... Vamos lá. para deixar já passar a sua alfara em quatro horários estamos caindo para o BR400 e aqui de uma vez em um carro o carro está no carro está no carro e aqui peço em um carro só ele é outro no carro E aí É para a bola, você vai ver o passeio.